Sorry, girl, I gotta go Yeah, you know this ain't the old me Try to keep it on the long Fora, caralho! Cê quer ver essa porra, velho? Fora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Negativa, babanete! Negativa! Negativa! Porra! Negativa! Cremada nessa porra aqui! Sou eu! E você não vai mais abrir a boca! Cê entendeu, velho? Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí! Eu só quero jogar o meu videogame! Ô, pelada, puta! Tentou que caçou e eu! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.